Entar de frente um proibidão do rim Ficas e ficas e quattro barulho pro pessoa Ficas e ficas e quattro barulho pro pessoa Ficas e faticas e quattro barulho pro pessoa Descontrolado te pega de quattro Descontrolado te pega de quattro Tu quer fazer suruba no baile da Coreia Sexo, 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 sexo sem parar Fica de clica de quarto, barulho pro pessoa Descontrolado te pega de quarto Descontrolado te pega de quarto Sacarrão te fora de fora de frente O seguinte pega, bolega, bolada Fluca, fluca fazer suruba no baile da Coreia Tu quer fazer suruba no baile da Coreia Sexo, 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 sexo sem parar Sexo, 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 sexo sem parar Sexo, 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 sexo sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar A CIDADE NO BRASIL